E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E hoje eu vou ensinar vocês a como deixar o seu Google Chrome na versão Dark Ou seja, você vai deixar seu Google Chrome A gente abre o nosso Google Chrome aqui e você pode ver que ele está todo branquinho e tal Na versão mais clara Você pode deixar ele todo escuro, seu Google Chrome Como que a gente vai fazer isso? E é muito fácil e muito simples E é uma dica legal para você deixar ele personalizado Antes disso galera, eu quero pedir para vocês estarem se inscrevendo no nosso canal A gente posta vídeos aqui semanais, dicas muito legais para vocês, tá? E você também colabora com o nosso projeto aqui do nosso canal Então se inscreva aí no canal para dar uma força para a gente, tá bom? Então vamos ao vídeo Você entra no seu Google Chrome Aqui na barra de tarefa você vai escrever Chrome Vou colocar dois traços, barra, barra, flags Tá? Dessa forma aqui, tá pessoal? Que eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês Aí vocês vão clicar em Ear Nessa tela aqui gente, vocês vão escrever Dark Dá um Ear E aqui tá vendo, default, default Você clica aqui Vou colocar Enable E aqui também Enable É só clicar aqui no botãozinho azul Pode ver galera que já tá da forma que a gente Vamos voltar aqui Pronto, já tá na versão Dark Está personalizado para você deixar seu Google Chrome Da melhor forma possível que você escolher, tá bom galera? Se inscreve no canal, deixa seu like Deixa nos comentários o que achou E valeu galera E até o próximo vídeo Lembrando que se você quiser também voltar ao normal Você vai naquela opção lá, né? Vamos lá E aqui você vai colocar Desable E aqui Novamente Clica no botãozinho azul E ele já está novamente Igual era antes Tá bom galera? Valeu E até o próximo vídeo Dessa vez Falou Tchau Tchau E aí Obrigado.